A Adidas já tem uma iniciativa há algum tempo de estar ajudando as comunidades, incentivando o esporte. E a Unas nos procurou com uma proposta muito bacana, muito legal, de reinauguração. E nós simplesmente achamos o máximo, porque é um projeto que tem a cara da Adidas, que é uma oportunidade de trazer o esporte para todas as massas. A Adidas, para nós, o esporte é uma forma de educar as pessoas. E o projeto, nós acreditamos muito no projeto do João Miranda, e estamos aqui hoje. Eu acho que é o início de uma parceria, porque hoje estar aqui simplesmente para reinaugurar uma coisa. Agora nós pretendemos é trazer atletas, ex-atletas, e trazer o esporte de fato para dentro da comunidade. Essa é a nossa intenção. O nosso objetivo é até 2014, nós pretendemos abrir, inaugurar pelo menos mais sete, no mínimo mais sete quadras, ou campos de futebol, independente do local no Brasil, qualquer estado, qualquer cidade. Obviamente nós vamos examinar os projetos que tenham a ver com esse espírito que eu mencionei agora há pouco. Essa seriedade de levar o esporte para os mais carentes. E eu acho que vai ser fantástico. A Adidas, até 2014, nós teremos muitas surpresas para o Brasil, posso garantir para vocês. A oferta do Brasil A US-Faram